Salve galera, bem-vindo ao Hollywood Macs, hoje trazendo para vocês a recapitulação do episódio 6 da temporada 6 de Station 19, ou Station 19, Estação 19. O episódio 6 começa com Vicky preparando para o dia intenso de treinamento com as garotas do acampamento. Gibson foi procurar Herrera no quartel, mas Herrera havia saído para aquele chamado do helicóptero, então a chefe pede a Gibson para ajudar Vicky com as garotas do acampamento. Ele argumenta que não trabalha mais ali, mas ela não quer nem saber e manda ele ajudar Vicky. Gibson, todo meio sem jeito, com as adolescentes vai ajudar Vicky e lá ele começa a cantar, a brincar, a fazer aquela manobra de reanimação, cantando a música Baby Shark. E fica muito engraçado esse momento ali, momento cômico ali dele, que as meninas não estão levando muito a sério. Logo, em seguida, vemos uma cena dramática no helicóptero, dentro ali do chamado de Herrera. As pessoas que estão dentro do helicóptero, os tripulantes, passageiros, os bombeiros tentam retirar todos. O piloto não resiste e morre. E aquele momento ali, aquele instante, é o momento da profissão que ninguém quer conhecer, mas que infelizmente faz parte. Mostra aquele momento, aquele silêncio, de repente aqueles olhares e Herrera continua tentando ali, Mas Sullivan, atrás para a realidade, dizendo que a vítima se foi. Então, dizendo para ela que não adiantava mais porque a vítima estava morta. Então, vemos a equipe questionar o capitão Beckett. E Herrera assume o controle com o apoio de todos no momento. Embora depois, vemos Maia e Herrera numa discussão sobre o que aconteceu no chamado. Na estação, durante o treinamento das garotas, Gibson, Vic e a chefe se deparam com uma situação real. Quando um pai chega com suas filhas desacordadas, então o treinamento se torna real. E a manobra Baby Shark de Gibson, para reanimar, fez todo sentido para as meninas naquele momento. Que mesmo assustadas, elas ajudaram os profissionais a reanimar, na realidade, as meninas que haviam chegado desacordadas com o pai. No fim, vimos ali, Travis, levar mais um golpe de Gibson, ao chegar atrasado na reunião. Porque ele estava em um chamado do helicóptero, que foi tenso. Então, acabou atrasando para ele chegar para a reunião. Então, ele fala com o programador de campanha, mas nada adianta. Já havia terminado a reunião. Ele até chega, fica até engraçado, mas depois a gente fica triste. Vê que ele tentou de tudo e não conseguiu. Ele chega e começa a fazer o discurso. Aí o programador fala, não, é o pessoal da limpeza. Aí ele fica meio sem graça. E é dito a ele que a reunião já acabou. A cena final deixa um mistério no ar. Maia parece chegar ao fundo do poço em sua crise pessoal, quando mostra ela fazendo exercícios. E, em seguida, ela caída ali no chão, desmaiada, enquanto toda a equipe sai rapidamente para um chamado, sem se dar conta que um dos seus precisa de ajuda ali mesmo, dentro da estação 19. O episódio termina deixando no ar o que aconteceu com Maia. Eles vão conseguir encontrá-la? Quem vai encontrá-la? Ela está caída no chão. Ela foi fazendo exercício e, de repente, mostrou ela desmaiada no final do episódio. Vamos ver nos próximos episódios o que acontece. Se inscreva, deixa aí o seu like. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau! Tchau! Tchau!